O governador Flávio Dino anuncia a abertura de mais 200 leitos de saúde e pias serão instaladas em terminais e mercados públicos para a população fazer a higienização. A expectativa é que a implantação comece a ser feita a partir do começo do mês de maio. Detentos denunciam falta de atendimento de saúde no complexo penitenciário São Luís. Eles divulgaram um vídeo usando um celular, mas a pergunta é que fica, como esse aparelho entrou na unidade? Já está em vigor o decreto que exige o uso de máscaras em locais públicos no Estado. E pesquisadores aqui no Maranhão estão estudando os aspectos sociais da Covid-19. O objetivo é descobrir a percepção das pessoas diante da pandemia. Ofundador Flávio Dino O disco de alegrias parecem as famílias e o player da pandemia. Como vocês dizem Look here! Obrigado.